Desfalque de última hora no Atlético Notícia Urgente. Davidson será titular? Qual será a escalação do galo para a partida de hoje? Vamos falar sobre isso. Deixe aquele like no vídeo, já chega curtindo, dá essa moral pra gente. É muito importante, tamo junto. Obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você tá inscrito. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de LOC agora, aluguel e assinatura de motos e autos é na LOC agora. E você pode ser um franqueado da LOC agora e ganhar mais de 10 mil reais por mês, cerca de 10 mil por mês com a franquia, em que você não precisa nem ter funcionário. É simples assim, uma franquia espetacular. Não perde essa oportunidade, tá bom? locagografranquias.com.br 0800 000 1372. Chama no zap. Você tá sem crédito no mercado? Tá com o nome sujo? Então você precisa conhecer, volte a ter crédito S.A. Gente, você não pode ficar sem crédito. E é de forma legal, de forma sem burocracia nenhuma. Muito simples, tá bom? E você vai ter o seu nome positivado novamente, vai deixar de ter o nome sujo, vai voltar a ter crédito no mercado. Seu nome vai ficar blindado por um ano. Então aproveite agora mesmo. Não perde essa oportunidade não. 34991 343871. Volte a ter crédito no mercado. E por fim, Frutos de Goiás. Venha ser o licenciado da Frutos de Goiás. Uma ótima oportunidade de empreendimento, tá? Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. E é o seguinte, os melhores sorvetes, picolés, açaís de Minas, agora chegando no estado do Rio. Leve pra sua cidade agora mesmo. Frutos de Goiás. Não perde essa chance não. 31995179100. Seja um licenciado. Frutos de Goiás. Bora trazer então essa notícia urgente. Tá na tela. Vargas é desfalque de última hora. E Davidson poderá ser titular. O chileno Eduardo Vargas vem se queixando desde a última... Desde a partida contra o Vasco. Ele tem jogado com uma fita no joelho desde então. De lá pra cá, ele esteve em campo nas partidas contra o Corinthians, CRB, Criciúma e CRB novamente. Nos últimos dias, Vargas intensificou os trabalhos de fisioterapia na cidade do Galo. Trabalhando em dois períodos. Mas ele não estará disponível para o clássico desta noite. Pelo que apurou o GE Globo, não é descartada a possibilidade de Vargas viajar para o jogo da Libertadores na sequência na terça-feira em Buenos Aires, na Argentina, né? Contra o São Lourenço. Davidson será titular sem Vargas e Huck. Ausência pela lesão na panturrilha direita. Fica aberto o caminho para a estreia de Davidson na equipe como titular. Informação aí do GE Globo. Tá aí o Vargas e o Davidson. Bom, porque eu acho que é uma baixa importante do Atlético. E é sim. A gente tem que pensar que muitos vão comemorar. Ah, o Vargas não vai jogar. Ah, que bom. É, mas nós temos o Davidson e o Cadu. Ou o Allan Kardec, que se entrar em campo, faz o sétimo jogo. E aí nenhum time da Série A poderia contratar. Apesar que eu acho que isso também não vai acontecer. Mas é o Allan Kardec, com seus zero gols aí na temporada até então. No mês de agosto. Então, o problema é esse. Nós não temos opções. Temos o Davidson, né? Que talvez seja titular. Nós vamos falar sobre isso. Mas, se o Davidson for titular no banco, é Cadu e Kardec. Né? O Alisson, tudo bem. Mas o Alisson e o Palácio jogam mais naquela faixa ali do Scarpa. Não é bem um atacante de área. Então, é sim um problema importante. Um problema muito considerável que vai ter o Milito para a partida de hoje. Perde uma opção de um jogador que não vinha bem nos últimos jogos. Mas que, até porque, né? A gente está vendo que estava jogando um sacrifício aí com relação ao joelho. Agora, quem vai jogar hoje será o Davidson. Bom, nós temos as seguintes opções. Primeiro, vamos escalar o time do Galo para ficar mais claro. Eu acho que o Milito não vai inventar, principalmente ali com relação a dez jogadores. Aqueles que jogaram contra o CRB e foram bem. Nós temos aí Everson, Saravia, Bruno Fux, Júnior Alonso e Arana, Otávio, Alan Franco, Bernard Scarpa, Paulinho e Davidson. Sim, pode ser o Davidson. Agora, ele pode também, ao invés de escalar o Davidson, passa o Paulinho para jogar ali de centro-avante e coloca o meio-campista. O Zarate, quem sabe o Rubens, acho difícil, seria muito bom. O Rubens, ele entrou muito bem no último jogo, ali na função, obviamente, do Arana. Mas ele sabe jogar no meio-campo muito bem. Pode ser uma opção, caso o Milito queira. De qualquer forma, então, ele teria que fazer isso, colocar um meio-campista. E eu não acredito que ele escalaria o Palácios. Ou então, o Palácios na direita, o Scarpa pelo meio, talvez. É uma opção também. Mas eu não acredito que ele faria isso, não. Acredito muito que o Deivinho vai para o jogo, a não ser que o Milito queira deixar o Davidson como opção para o segundo tempo. Porque, repito, se o Davidson for titular, a opção que a gente tem ofensiva ali para fazer gol, para mudar uma partida, é o Cadu, né? Ou o Allan Kardec. Então, eu não sei se ele vai fazer isso. De qualquer forma, está aí a informação. O que você faria? Davidson titular aí? Vão para cima? Ou você escalaria mais um volante? Ou mais um meia? Um Zarate? Um Rubens, por exemplo? O Paulinho ali mais avançado? O que você faria? Comenta aí. Deixe nos comentários a sua opinião e dá uma olhada nessa inauguração espetacular em Belo Horizonte hoje. Olha só. Pessoal, está bombando a inauguração da loja Augusto, aqui no Buritis, Avenida Mário Werneck, 1542. Chega porque está rolando aquele churrascão top. Tem muita promoção de inauguração. Então, aproveite e venha comprar aquela carne para você fazer um churrasco com os amigos, com a família. E curtir o clássico mais tarde. Top, com carne ao gosto, a qualidade você conhece. Então, venha para a inauguração, Avenida Mário Werneck, 1542, aqui no Buritis. Tem estacionamento aqui ao lado. É muito top, muito tranquilo. E você vai poder curtir um churrasco. Está saindo carne demais. Está muito bacana. E ainda comprar aquela carne para fazer o churrasco aí com os seus amigos, com toda a turma. Está bom? Bora a inauguração ao gosto. Todo mundo conhece a qualidade. Chega mais. Está aí, pessoal. Ao gosto. Todo mundo conhece a qualidade ao gosto. Agora com a unidade no Buritis. Então, aproveite. Hoje rolando churrasco. Está bom? Foi sensacional. Então, você precisa conhecer mais essa nova unidade da ao gosto, que está espalhada aí por Belo Horizonte. Todo mundo conhece, sabe da qualidade ao gosto do carnes. Está bom? Bom, estamos juntos. Agradecer a todos aí. Deixa aquele like no vídeo. Curte o vídeo. Dá essa moral para a gente. Inscreva-se no canal. Clique em inscrever-se. Bora bater uma meta aí de 1.500 likes. Hoje tem pré-jogo. 19h30. Duas horas antes do jogo. Narração. Eu e Rapp Show. Pós-jogo. Tudo aqui na Web Rádio Galo. Imperdível. Conto com a sua presença. Tá bom? Um abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais tarde, pessoal. Valeu!